Vai, vai! Tens de acabar, tens de acabar! Bem pessoal, como é que é? Muito bom dia! Bem-vindos aqui a mais um vlog. Eu vou guardar aqui o chapéu, porque sim. Bem, vejam só como é que está o meu quarto. Muito desarrumado. Digam lá, não é assim, anda cá! Anda cá! Anda cá! Anda cá! E vamos lá também ao meu pai, que acho que vocês ainda não conhecem o meu pai. Já conhecem, mas conheci um pouco. Onde é que está? Aqui está ele. Não se vê? Espera aí, anda cá aqui. Porquê? Estava por causa da luz. Diz olá! 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 Bem, e agora vou... Vou almoçar. O meu pai também vai almoçar, está ali com o banana agora. E o almoço vai ser... Salmão. Qual é uma coisa? Vamos ver o que é que a gente arranja aí. Com massa! Bem, primeiro de tudo, antes de ir almoçar, novamente arrumar esta tralha toda. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Onde é que nós vamos colocar isto? Não sei. Bem, não sei se vocês também fazem isto, mas eu estou sempre num jogo de transferência de roupa para um lado para o outro. Portanto, eu tinha agora aqui, já fiz a cama, não é? Tinha agora aqui alguma roupa. E agora transferi um pouco dessa roupa para aqui. Ok? Porquê? Porque a minha mãe vai chegar, não vai ver roupa na cama. Vai ver aqui. Como se vocês virem quando a pessoa entra. Portanto, quando uma pessoa entra, ok, não vê roupa aqui. E ali, como estão a ver, está escondida. Porque ela está aqui escondida. E assim, já sou o melhor filho do mundo. Bem, esqueci-me que falta arrumar isto. Tá. Então, e hoje é sexta-feira. Portanto, hoje é o meio-dia de que supostamente ia ter aulas. Mas como agora é Natal, esta semana não vai haver. Só vou ter aulas na primeira semana de Janeiro, que é bom. Algum tempo de férias, da faculdade. Bem, bora lá almoçar. Pessoal, o que é que vocês precisam para grilhar um salmão? Um grilhador, não é? Óbvio, não é? Coloco um grilhador aqui. Vamos usar um bocadinho, um bocadinho de... De azeite ou margarina? Não sei. Eu prefiro sempre com margarina. Acho que é sempre mais saboroso. Mas vamos usar azeite. Porque somos fit. Deve chegar, percebeu. Agora quando ficar quente, é só depois ajudar a espalhar. Aliás, vamos já aquecer um pouco. Vamos já aquecer um pouco a grelha. Bom pessoal, agora deve ficar um bocadinho de barulho. Porque agora vou ligar aqui o exaustor. Confere. Ok, segunda coisa que vocês têm que fazer quando vão grilhar um salmão. Precisam do sal, certo? Vamos aqui ao sal. Tirar o sal. Ok, agora vamos abrir o saco. Tirar o salmão. Colocar sal. Ok, agora vamos aqui, vamos arranjar aqui mais uns condimentos. Os condimentos que nos ajudem a dar um bocadinho mais de sabor aqui à nossa alimentação. Pode ser? Pode ser? Ok, hoje meteu um bocadinho de alho moído. Agora um bocadinho de oreigas. É um bocadinho de sal. Não metam muito. Ok, agora que já fizemos essa parte toda e apenas colocámos o condimento de um lado. Nice. Vamos colocar o salmão no grelhador que está ali a grelhar. Ver como é que, como é que, como é que, como é que cozinha. Ok, agora necessitamos de algo que nos ajude a virar o salmão. Para ver se já está mais ou menos feito. Portanto, agora vamos tentar voltar. Tentar voltar. Ok, pessoal. O nosso salmão está no pointe. Agora vamos colocar aqui a nossa massa que foi o que restou de ontem, do jantar de ontem. Vamos colocar aqui. Bom pessoal, agora vamos provar isto. Aqui está. Obrigado. Bem, eu vou agora almoçar. Portanto, a gente vê-se já daqui tipo a um segundo. Um segundo. Ok, agora vamos beber aquele café que é sempre muito importante. Eu não sei se vocês também gostam assim de muito café. Eu até gosto. Eu até gosto. Bebe para aí uns três por dia. Dois, três. A volta disso. Bem pessoal, eu como sou apologista da dieta flexível, isso quer dizer que eu tenho sempre uma desculpa para conseguir comer alguma coisa. que não seja fit. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu não consigo tirar a bolacha. Antes me esqueça. Cada bolacha, eu acho que cada bolacha destas, que são estas, que são as mais conhecidas. Estas assim bem grandes. Cada bolacha destas, acho que ainda tem umas boas calorias. Deixem ver. Ok, cada bolacha tem 25 gramas. Ya, 25 gramas. What the f... Cada bolacha tem cerca de 122 kilocalorias. 5 gramas de gordura, 17 gramas de hidratos, das quais açúcar são 9 gramas. 1.4 gramas de proteína. 1.4. 1.4, foi o que quis dizer. Estou aqui a colocar 240 kilocalorias. Só aqui nestas duas bolachas. Vou agora beber o meu café, comer as minhas bolachas. E acaso pode dizer que a gente desse já outra vez, novamente, né? Yo, eu agora tive a excelente ideia de vos mostrar algo que eu quero fazer já há algum tempo, umas calças que eu tenho. Porque as calças são muito feias. Não, não são muito feias, são normais. Mas eu como agora estou numa altura em que não gosto de usar, por exemplo, calças largas, ou calças, por exemplo, muito compridas, vou dar aqui um cut aqui nas minhas calças. E agora, para as encontrar, eu acho que são estas. Ou são estas? Não, não, não. São estas aqui. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Vai aqui tudo! Não, 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 não. Ok, são estas? São, acho que sim. Vamos ver. Estas são muito grandes, são muito compridas. Então, o que eu quero fazer é dar aqui um cortezinho. Vou dar aqui um cortezinho e esperar que fiquem bem. Vamos esperar mesmo que fiquem bem. Eu vou-vos mostrar como é que estão as calças agora neste momento. Portanto, vocês podem ver. Estão um bocado compridas. Tem aqui muita calça ainda. Tem muita calça ainda aqui, que está aqui em baixo. Então, o que eu vou fazer agora é cortar as minhas calças. E esperar que fique uma cena muito fashion e muito, tipo, da moda, estão a ver. Então, agora, vamos dar aqui um cortezinho. Talvez, talvez, talvez por aqui. Não faça a mínima. A melhor é a gente cortar, se calhar, um pouco abaixo. E depois vamos cortando um pouco mais acima até ver onde é que fica bem. Mas, desejem boa sorte. Ok, pessoal. Não façam isto em casa, como é óbvio. Vamos lá ver. Só vai! Só vai! Acham que sim? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vamos cortar, vamos cortar. Ficou muito torto. Mas, se está torto, é porque está fashion, certo? Certo. Este também está a ficar um bocadinho torto. Eu acho que tenho uma ideia errada de fashion. Mas, nós vamos avante com aquilo que nós colocamos na nossa mente. Com os nossos objetivos. Então, só vai! Só vai novamente. Bora lá! Vocês podem ver que isto está muito mal cortado. Vejam só. Muito mal cortado. Mas, fashion. Praticamente não cortei nada. Continua. Boeda grande. Eu quero que fique mais ou menos, se calhar, por aqui. Já? Este foi os bocadinhos que cortei de cada lado, não é? Eu acho que já me arrependi. Ou não. Ou não. Mas, eu acho que já me arrependi. Portanto, neste momento já estão cortadas. Eu não sei se vos devem mostrar. Mostra. Antes de verem. Antes de verem. Antes de verem. Comentem aí. Se vocês acham que vai ficar fixe. Ou se... Ou se... Ou se é tipo uma das piores ideias que eu já tive. Comentem. Comentem. Tem dois segundos. Um. Dois. Tá. Pessoal. Granda... Primeiro que tudo. Granda pata. Este ténis deixou o pé muito grande. Segundo. Eu não sei. Eu até não acho que esteja mal. Mas acho que os ténis é que não ajudam. Porque os ténis são muito largos. E então agora parece que tem tipo duas... Enormes pantufas aqui nos pés. Mas pronto. Vou colocar aqui. E vamos ver de longe. De longe é sempre o muito melhor. Então. O que é que vocês acham? Acham que sim? Eu acho que não. Mas pronto. Eu não consigo ter uma ideia. Porque eu acho que está muito mal. Mas... Yeah. Ok. O que eu vou fazer agora é experimentar com outros ténis. Um pouco mais pequeninos. Um pouco mais ajustados aos pés. Um pouco mais pentula. Um pouco mais tempo. Ok, desisto, 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 está horrível, estou isso a tirar as meias, eu acho que o problema é das meias, vou tirar as meias, eu acho que o problema é das meias, oh pessoal isto é horrível, o que é que eu fui fazer meu, o que é que um gajo faz para ter views, quando nem sequer vai ter, olha aí, pé bem bonito, vamos experimentar sem, que eu acho que sem fica tudo bem, sem de sem meias, ok, agora sim, agora sim estamos a falar a mesma língua, olha aí, grande tênis também, agora está bem, vejam só, agora parece que tipo verão, mas já, agora puxa-se tipo, pessoal o truque é, o truque é puxar aqui as pontas, oh, oh Jesus está a abrir, não fale mal, fecha-me, o truque é puxar aqui as pontas, para isto ficar assim, tipo assim para fora, e vocês sujarem um bocadinho o chão, mas este é o truque, é isto que vocês querem fazer. O meu pai acabou agora de chegar a casa, vou perguntar o que é que ele acha, pai, o que é que achas disto? O que é que achas daquilo? Achas que está feio? É pá, isto é mesmo, as minhas calças, cool. Achas? Acho que está fixe? Está? Acho que não. Salomão, anda lá a correr. Anda lá. Onde? Aqui, que hoje não fui treinar, eu queria ir treinar. Nossa, ah, estás maluco. Anda lá, meia hora, vai lá. Vais ser gorda, vais ser gorda no meu canal. Oh pai, diz lá Salomão para a gente correr. Correr. O que é que vais correr? Quero ir correr. Agora? Sim. Vai com o pai. O pai já foi treinar, anda lá. Não. Anda lá. Estou esperando, vais correr agora às sete horas? Sim, está às sete e meia. Está às sete e meia. Vamos amanhã. Amanhã vou à ginásio. É. Anda lá a treinar. Não, 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 não. Anda lá. Anda lá a treinar. Não. Vai lá, só meia hora. Vai lá. Vai lá. Não é tarde. Não é tarde nada, não vai lá. Eu quero ir correr. Salomão. Não vai, nem com ela, nem com tu, mas. Não é ela, nem com tu, mas. Vai recorrer amanhã às nove, com o Caldinho, com o Serginho e com o Podrinho. Por que é que não posso ir agora? Agora vai agora para o José. Vai lá. Vai, 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 pescar o frango. Não, 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 não. Não, não, não. Anda lá a treinar. Não. Anda lá. Anda lá. Amanhã. Vamos agora. É só meia hora. É para a gente treinar. Bem pessoal, acabei de conseguir convencer a minha irmã para a gente ir correr. E ela está lixada. Que eu vou lhe dar um tratamento. Que vai ser, ó. Salomão, despacha-te. Pessoal, vamos fazer agora uma corridinha de 20 minutos. O pai já foi? Já. Está quieto. E agora lá. Bem, também para aproveitar para testar aqui a câmera à noite, parece que é boa, não é? Hum, como-se. Como-se o quê? Se fosse com outra eu não sabia nada. Pronto. Ai, está ali a lua. Olha a lua. E a da bonita. A da bonita. Bem, vamos agora fazer uma corridinha. Está um bocadinho frio. Não sei, vou experimentar agora. Nem sei se vai dar para aquecer, mas a gente vai tentar. Vejam só agora ali a lua. Está muito fixe. Pessoal, vejam só ali a lua. Lindo. Fixe. Ok, vou ir ao treinar. Não está a ficar fulinho. Ok pessoal, já corremos para aí um minuto. Ok, agora temos aqui esta estrada, até lá o fundo. O que vamos fazer agora é, vamos fazer até lá o fundo, vamos fazer lunges, ok? Sabe o que é? Nem que ela cheguei assim. Yeah. Olha o carro, espera aí. Vamos fazer agora, até lá o fundo, lunges e depois continuamos a correr até, olha lá, tudo bem? Tudo bem. Depois continuamos a correr até, sei lá, até fazer mais um minuto? Pessoal, péssima ideia. Estou com mais a calma. Bora, vai. Bora. Está lá baixo. Amplitude. Amplitude. Equilibra baixo. Não pares agora, não pares. Não pares, vai. Vamos, está com aze, nem risco ali. Vai. Eu estou com a coer. Está com aze, está com aze, vamos embora, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tôs de calma, tôs de calma. Música 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 Como é que estás? Quase morta. Quase morta, como é que é possível? 20 minutos, 15 minutos. Só? Só, pois. Hã? Foi sim, quase morta. Bem, foi 15, 20 minutos. Foi, foi, pá, para mim não foi o suficiente, mas para ela foi o suficiente. Ela não está habitada a fazer nada, portanto também não vale a pena estar a fazer treinos assim muito extensos, nem intensos. Portanto, foi suficiente, até porque ela fez ali os lunges e estava completa já. Já estava quase morta. Bem pessoal, agora vamos para casa, vamos jantar e pronto. Bem pessoal, já estou aqui, já estou aqui e vamos já ir embora porque vou terminar o vídeo. Aqui, super sexy, ainda com a mesma roupa de descorrida. What the fuck, sou muito badalhoco. Mas bem pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Minha irmã neste momento está a recuperar. Bem, espero que vocês tenham gostado. Agora vou aproveitar a sexta-feira, ver um filme com os meus pais, com a minha irmã. E é isso, deixem o likezinho. Muito obrigado pelo vosso apoio. Muito obrigado por estarem sempre aí deste lado. Portanto, peace.